O título de campeão nacional de juniors ficou decidido este ano. Ao Sporting bastava um empate, mas foi a equipa azul e branca quem marcou o primeiro por Tiago Sintra, logo aos 4 minutos. Os Leões, treinados por José Lima, no entanto, reagiram bem à desvantagem e 3 minutos depois conseguem restabelecer a igualdade de uma grande malidade a castigar falta de Stefan sobre Marco Matias. Os jogadores do Porto reclamaram junto ao artes auxiliar, mas Bruno Matias, na conversão do castigo máximo, não tremeu. Enganou o guarda-redes Rula. Um golo comemorado pelas largas centenas de adeptos leoninos que se deslocaram a Alvalade. Na segunda parte, destaque para a entrada no jogo de Luís Paia, jogador que já vem sendo opção na equipa principal do Sporting. Equipa, por no entanto, vai voltar a ficar em desvantagem no marcador aos 72 minutos, numa jogada em que André André, já na área, assiste Elísio para o 2-1. A equipa leonina, a partir daí, balanceou-se por completo no ataque e já em tempo extra, Marco Matias força a queda na área e vê cartão amarelo por simulação. É então que surge o momento do jogo. No quarto minuto de compensação, Diogo Rosato tinha entrado na segunda parte, faz um grande golo que permite ao Sporting impedir que o Porto revalidasse o título de campeão nacional das juniores. Jogámos esta fase final, ganhámos dois jogos fora, empatámos um jogo fora, marcámos mais de 100 golos, fomos a equipa na primeira fase com mais golos marcados, com menos golos frios, portanto, acho que o campeão está bem contra ele. Mas a festa dos novos campeões quase que ficava estragada, sem se perceber muito bem porquê, jogadores do futebol clube do Porto e do Sporting envolveram-se em plena realidade, em cenas pouco dignas. Perante o olhar incrédulo de alguns, valeu de tudo, socos, pontapés e empurrões. Assim acabou o campeonato nacional de juniores, com os jovens leões a conseguirem depois festejar finalmente a conquista do 13º título na categoria. O Futebol Clube do Porto venceu o Benfica por 5-3 no 3º jogo da final do campeonato nacional.